Mano entendo o seu sofrimento é complicado amar Quando você se apaixona por quem quer te enganar Não sei se sirvo de exemplo porque nunca me iludir Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim A vida é um jogo de ganhar e perder Procure se apaixonar por quem goste de você Somente assim encontrará o amor verdadeiro Quem não encontrou nem sabe o que tá perdendo Arma não te causa dor e nem traz sofrimento Se ela der o valor e ser fiel a todos os momentos Sentimento avalado, coração ferido Perder e aprender a viver com isso Eu sei, eu tô ligado, já passei por muita dor Mas tente não se esquecer de se dar o seu valor Somente assim você vai encontrar A verdadeira namorada pra te valorizar Mas enquanto não encontra não desanima Não, um dia você achará a dona do seu coração Mano eu não sou ninguém pra te dar esse conselho Mas pare pra pensar se é isso que cê tá querendo Eu quero sua melhora, quero ver você progredir Não esqueça minhas palavras e tente desistir Mas enquanto você não encontra não deixe de dar o valor Confira se vale a pena e se é verdadeiro amor Amor é como uma planta que não se fortalece Se você cuida e preserva a cada dia cresce Mas se você abandona ou a esquecer Ela seca, despedaça até morrer Mas se você se arrepender e acreditar E se houver segunda chance, tente não errar Uma vez já é demais, duas vezes é imperdoável Não adianta chorar por algo que não vou dar Mas se uma lágrima rolar, eu sei é inevitável Levante sua cabeça e desiste jamais O sonho esperado vai virar realidade Tendo ela ao seu lado, não existirá saudade Ela te fez acreditar e você acreditou Infelizmente não é ela com quem você sonhou